A luta entre Conan McGregor e Dushin Poirier já passou há quase uma semana e já se discutiu praticamente tudo sobre a trilogia que terminou com o irlandês sentado no octógono e com sua canela fraturada. Mas a palavra-chave aí é praticamente, porque pelo menos pra gente aqui tem um assunto que não rendeu tanto pano pra manga assim. Enquanto estava lá sentado no chão, aguardando pra ser retirado pela equipe médica, Conan McGregor fez ameaças a Dushin Poirier e a sua esposa Jolie. E veja bem, não foram ameaças vagas ou frases genéricas como você ainda vai se ver comigo ou eu ainda vou me vingar de você. McGregor disse especificamente você vai se ver comigo quando estiver dormindo, você vai morrer quando estiver dormindo, você e a sua senhora. Isso não acabou. No podcast do sexto round eu comparei a situação como um todo de Conan McGregor com o personagem cavaleiro negro do filme Monty Python e o Cálice Sagrado, que mesmo depois de ser completamente desmembrado, segue com suas bravatas contra o Rei Arthur. Mas eu tenho que deixar claro que isso é uma impressão da situação como um todo, que é aquela bravura que não condiz muito com a fragilidade do momento. O Monty Python, além de caricato e ficcional, é muito engraçado. O que o Conan McGregor fez não tem graça nenhuma. O ex-lutador e hoje comentarista Chell Sonnen fez comentário sobre o assunto depois em seu Twitter e contemporizou, dizendo que McGregor é humano e que estava lesionado no momento. Realmente é importante fazer essa consideração, mas também vale citar que McGregor falou coisas do tipo antes da luta, na pesagem. E que dias depois, portanto em tese, já de cabeça fria, ele voltou a fazer ameaças em tweets que ele apagou posteriormente e dessa vez incluiu até imagens da filha de Poirier. Enfim, meu ponto aqui não é fazer um julgamento, cada um vai fazer o seu, ou propor um manual de conduta para os outros, ou mesmo para os atletas de MMA, mas sim propor uma reflexão. A gente já viu muita coisa dentro desse esporte maluco que a gente acompanha, desde briga nos bastidores de evento até briga em shopping. E tudo isso, claro, foi usado para promover as lutas. A gente teve um episódio em Nova York em que o McGregor, junto com alguns amigos, voou de Dublin para os Estados Unidos só para arremessar um carrinho de bagagens em um ônibus cheio de lutadores. Ele respondeu judicialmente por isso. Também foi processado por Michael Chiesa, que teve que se retirar da luta contra Anthony Pérez, após ser atingido por estilhaços de vidro. E teve também todo o trauma causado a hoje campeã pesupalha feminina, Rosina Marrunas. Esse episódio todo, mais uma vez, foi usado exaustivamente para a promoção daquele que se tornou o maior pay-per-view da história do Ultimate. Mais do que isso, é inegável o impacto que essa história toda teve naquela confusão pós-luta, quando o Habib e seus amigos, após a vitória sobre McGregor, partiram para cima do irlandês e da sua equipe. E essa é a minha questão aqui. Até quando essa corda vai seguir sendo esticada? E o pior, o que vai acontecer e o que vamos presenciar quando ela finalmente se romper? É mais ou menos o lance dos empurrões em pesagem. Esquenta o clima e é usado para promover até a hora que rola um Jeremy Stephens, que machuca o adversário e a luta cai. Existe ou deve existir um limite ético e moral? E se sim, quem deve defini-lo e principalmente quem vai fazer cumpri-lo? Há algumas pistas aí. No caso do McGregor, por exemplo, como eu disse, ele respondeu judicialmente, mas institucionalmente por parte do público, o que houve foi cada vez mais incentivo, mais sucesso, mais fama, mais dinheiro, mais vendas. E o público, principalmente, tem um poder enorme nesses casos, porque em última instância é ele quem dita o que quer e o que não quer consumir. E bom, sendo justo, pelo menos nesse caso, a maioria das reações que eu vi de fãs até o momento não foi de nenhum tipo positiva, ou muito menos apoiando. Olha só, geralmente nesse momento de uma resenha é quando eu vou apresentar a minha conclusão sobre o tema. Mas dessa vez, não. Como eu disse, essa é uma resenha diferente. O que eu quero aqui é propor uma reflexão. Onde estamos e onde podemos chegar se mantivermos essa tendência? Para oferecer também um contraponto ao que eu citei anteriormente do comentarista Chael Sonnen, eu deixo vocês com uma declaração do ex-lutador e atual comentarista do Ultimate, Paul Felder, feita ao programa UFC Roundup. Eu sei que esse é um esporte violento, eu entendo isso. Nós devemos encher um a outro de porrada, nocautear uns aos outros. Mas no fim das contas, não é uma questão de assassinato. Não tem nada envolvendo a família de ninguém. Deixe essas coisas fora da sua boca ou suma do octógono. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Mais do que nunca, me diga aí o que você acha dessa história toda? Qual é a sua opinião? As suas conclusões sobre essa atitude do McGregor? E esse cenário como um todo? E quais você acha que são as consequências que a gente pode ver a curto, médio e longo prazo? Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo. E junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a produzir cada vez mais conteúdo, a seguir crescendo. E ainda concorre todo mês a belíssimas camisetas do sexto round. Pode ser esse modelo aqui, pode ser qualquer um outro do nosso cardápio, beleza? Eu vou deixar aqui em cima um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo. E a gente se encontra no final de semana com a cobertura do UFC Fight Night que eu vou estar fazendo as resenhas, beleza? Valeu, um abraço e até mais!